O Gerson é daqueles que pesquisa os melhores dias de promoções para ir às compras. Costumo comparar e os preços aqui na nossa região, eles se equiparam. Parece que há um certo alinhamento com relação aos preços. Não há muita divergência com relação aos valores. A Pablini evita comprar todos os itens da lista de supermercado num único lugar. E assim consegue economizar. Principalmente depois que eu casei. Pesquise mesmo. Para ajudar o consumidor, o Procon Goiânia divulgou uma pesquisa de preços de 30 produtos da cesta básica. A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 26 de julho, em nove estabelecimentos da capital. O objetivo da pesquisa é mostrar ao consumidor essa variação e a importância dele pesquisar para encontrar o menor preço. E o que variou mais foi o quilo da banana prata, que foi de R$ 1,99 até R$ 8,99. Essa maior variação de 351%. O tomate saladete teve variação de 220%. Com preços que vão de R$ 3,96 a R$ 12,69. O pãozinho francês foi encontrado por R$ 9,99 o quilo, até R$ 21,99. Uma variação de 120%. E essa variação de preço acontece conforme o estabelecimento. Cada um trabalha com a margem de lucro, questão de livre comércio. Por outro lado, alguns produtos da cesta básica variaram pouco, como o arroz e o café de meio quilo, que foi encontrado por R$ 18,45 até R$ 21,95. O Roberto não abre mão das promoções e pesquisa preços antes de sair de casa, só assim para o dinheiro render mais. Tipo assim, eu venho comprar as coisas no dinheiro da promoção, sabe? Porque já compensa mais, já venho comprar o que eu quero comprar e já sei o que tem promoção. Considerando os cinco itens com maiores variações, o consumidor que optar pelos preços mais baixos gastaria cerca de R$ 20,42. Enquanto quem comprar os produtos mais caros desembolsaria R$ 56,65, resultando em uma economia de R$ 36,23. A gente está atrás de qualidade, mas também atrás de preço, né?